Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, olha onde a gente veio para hoje, mano, não sei se a gente conhece aqui, ó, solução moto, é isso mesmo, aqui no Baiano, aqui no Birubiru, o Birubiru tá ali rapaziada, ó. E aí, japonês, suave ou não? Beleza? Olha o Baiano ali, ó, e aí Baiano, mais uma vez aí, é um prazer estar aí na sua loja, cara, beleza ou não? Prazer que é todo meu, você sabe que aqui vai ser sempre bem-vindo. É isso aí, ó. Peraí, vocês puçam nessas motos também? O rapaz, você tá puçando num quadriciclo, ô Baiano, tá foda, hein, meu? O cara quer dar 200 nesse aí também? É o seguinte, eu trouxe dois presentinhos pra você aí, um é pra você usar e o outro é só pra você analisar. E o outro é pra vocês analisar, o que vocês acham? Analisar? É, analisar. Um presente eu trouxe pra vocês dois, mas um é pra ele usar, e eu vou fazer um desafio também com esse presente, viu? Mas primeiramente, cadê lá o presente do Baiano? Tá com o Birubiru, tá com o Birubiru. Cadê o Birubiru? O Birubiru escondeu uma coisa. Falou, tá escondendo aí o segredo, meu? Rapaz, ninguém já desceu do carro ali já o presente, o presentão? Tá pesado? Tá ali? Vê, vai dar uma conferência dela, vê se não tá desencapado lá pra ninguém ver. Pera aí, cadê aí? Ó, as aqui nós trouxemos pro Baiano, rapaziada, ó. Abre aí que as daí é sua. Baiano, mas a gente só vai entregar isso aí pra você. Ó, a partir do momento que você coloca essa camiseta em cima de uma moto, ela ganha 5 por hora. Isso aí, galera. Você não pode mais tirar ela, não pode lavar, vai chegar pelo menos uns 215 agora. Que Deus abençoe que vai dar tudo certo, que a moto aumenta mais 5 por hora. Se eu aumentar mais 5 por hora, eu vou lá pra você. Quando tu pega, não é quando tu tá com ela. No pé, rapaz. Pode pôr que eu vou aumentar 5 por hora, hein. Você fica com dedicação em tudo, ó. É isso aí, velho. Valeu, parceiro. Obrigado, obrigado. É nóis. Agora, ó. Vamos lá, neguinho. Vamos pro que interessa ali, Biro. Vamos. Pera aí, como que é o Instagram aí? Laudograu. Leodograu? Laudograu. Laudograu. Mas você sabe empinar? Tem nada. Nem parece. Dá atenção. Nem parece, meu. Ô, neguinho, ó. Trouxe um presentinho aqui pra vocês dar uma olhada, analisada. Calma aí. Tá no saco preto. Hã? Tá no saco preto. É, tá no saco preto pra ninguém ver. É, ó. Tá em primeira mão. Só vocês tão vendo primeiro que o Brasil. O que é isso? Isso daqui? Eu quero que você mesmo abra. Pode que você mesmo abra aqui. O que? O que quer? Não tem aquele negócio de mata a cobra e mostra o pau? Então, nós trouxemos o pau sem matar a cobra. Mas coloca aqui, ó. Tá vendo? Tem mais de ser uma próxima diversão. Vai com calma. Pode ser uma bomba. Vai. Não vai quebrar. Tá quentinho, tá quentinho. Não, não vai quebrar, não. Não vai quebrar, não. A opção é original, não vai quebrar, não. É, rapaz. Em primeira mão, hein. Motor do Riva. Aí, ó. Isso aí, ó. Motor dois cilindros do Riva. Já viu isso alguma vez em sua vida, Baiano? Primeira vez. Primeira vez ao vivo. Vem dar uma analisada aqui. O que você acha no acabamento, no trampo aí. Olha aí. Já viu isso? Já o motor dois cilindros de twister? Nunca vi. É o da NAC. Ó, hoje vocês tem um motor de twister e, querendo ou não, o motor mais rápido do Brasil, da América Latina, né? Rapaz, o trampo do cara é perfeito. E aqui, ó. Ó, vocês têm um motor mais rápido da América Latina, o motor twister. Mas nós temos um motor diferenciado da América Latina. Rapaz do céu. Ô, Baiano, posso fazer uma proposta pra você? A casa vai vir, mano. Posso fazer uma proposta pra você? Vai rapidar o Riva. Você não quer trocar esse motor no seu, não? Esse daqui é dois cilindros. O seu é um só, mano. Você vai sair na vantagem. É um caso, se pensar, hein? Não é mesmo? Você vai sair na vantagem. É dois cem milímetros. Vai dar mil cilindrados. Aí, ô. Vai passar um pouquinho. Ô, Biro. Pô, dois cem milímetros aí, Biro. Você tá maluco. Quem vai andar nisso depois? O seu, ué. É você mesmo. É você. Você tá maluco. Olha aí, rapaziada, do motor do Riva. Bonito trabalho. Bem feito. É. Bem acabado. Será que vai correr? Andar vai. Bom, funcionar já funcionou. Não, correr tá 160 por hora, corre. Só tu um cilindro original, corre. Dois tem que correr. Mais ainda. Olha. Vou falar com esse. Então, espera aí, ó. Um cilindro, uma twist original, boinha, dá 160 por hora, né? Esse é dois cilindros. Então, tem que dar 240, 160, 160, tem que dar 320. 320. Hã? 320. 320. Então, esse motor tem que dar 320 por hora, então. Eu acho que ele vai dar 180, 190. Ou gira igualzinho, do jeito que tá aqui, né? É, do jeito que tá aí. Ó, pra quem... Não, mas bem feito. Parabéns, Biro. Parabéns. E agora, ó, nós vai jogar esse motor no ACB 300. Tem alguma moto pra não acelerar com ele, no dia que nós vim aqui, trazer? Hã? Hã? Coçou, coçou. Por que cê tá coçando? Eu acho que... É melhor pra você ver, né? Coça não. Tem como é que for, acho que tem sim, né? Tem uma motinha? Mas nós vai querer começar do pequeno pro grande, entendeu? Hã? Tem uma... Olha lá. O que aconteceu? Hã? Tem uma motinha pra não... Nossa, cê encara esse motor aqui com alguma motinha? Originalzinho, ó. Acho que pra brincadeira... Na gasolina, é motorzinho na gasolina ali ali. Pra brincadeira, nada de levar pro coração. Nada... Não, não, não. Com nós aqui é só amizade. Brincadeira, acho que dá sim. Quem perder, quem perder, come churrasco de graça. Quem perder, pode churrasco de graça, né? É. Quem perder, quem perder, come churrasco de graça. Quem ganhar, paga churrasco. E outra coisa. Independente de tudo, a gente ganha um amigo. Ganha um respeito. Ganha bastante conhecimento. Não é só uma corrida. A corrida, é lá na pista. Né? Após a pista, amizade e rola. Mesma coisa. Ô, Baiano, mas fala um pouco pra nós da Twister ali. Tem uma Twister bonita ali. Eu fiquei sabendo ali que vai sair uma rifa daquela Twister. Mostra pra galera ali. Ela ali fala um pouco sobre ela então. Olha, rapaziada, a Twister. Já ganha cinco por hora a mais. Cinco por hora a mais, ó. Cinco por hora a mais, fala aí. Se andar com a camiseta dela, já vai ganhar cinco por hora. Rapaziada, ó. Pensa na Twister bonita. Ah, vai dar até uma ligadinha. Aí, ó. Ó, e pega na parteira e tudo, hein. Vai segurando, rapaziada, a Twister, ó. Carburador XR600. Pistão, sei lá, eu que pistão que é. 92mm. 92mm? É meia meia por 92mm. Eita, vixe. Meia meia por 92mm. Rapaz, bicho é brabo, hein, bicho. Tá com a frente de... Tá com um farol aí de 300mm? Grandes 300mm. Agora vai ganhar mais cinco por hora. Olha aqui, ó. Mais cinco por hora agora, hein. Deixa agora mais cinco por hora. Vou colocar aqui assim, ó. Ó. Então ganhou dez por hora, então, no resumo. Aqui, ó. Ganhou dez por hora no resumo, então, agora. Cê tá maluco, hein. Ó. Essa moto vai vender todas as rifas rapidinho, mas tem que ser com adesivo. A gente vai fazer um vídeo, né? Ela tá no top speed dela. Aí a gente vai... Ela vai ser concorrida pela Loteria Federal. Agora não tirou o troféu. Aí a gente vai postar junto com esse vídeo de hoje. Mas depois... Ah, então... Então a moto vai ser rifada sabendo a velocidade. Sabendo a velocidade. Quantas cilindradas que tem essa moto pra galera já ficar meio ciente? 5 quilos e pouco, né? 430. Uns 430. Uns 430? 9 e 2 com 66 de curso. Aí, rapazada. Então vai ter uma rifa futuramente. Vai. Se Deus permitir aí, esse final de semana que tiverem. Cê vai informar nós aí, pra gente tá avisando a galera aí. Pra quem quiser comprar a rifa dessa moto aqui. É. Vou mandar o vídeo derretando top speed. Aí a gente vai começar a lançar os números. Aqui primeiro eu quero fazer o negócio... Top. Pra pessoal que tá controlando os números, já sabendo a velocidade da moto. Aí sim aí vai ser top, hein. A notícia de que quando fizer a sorteia a pessoa vim buscar. A gente vai passar a moto na pista de novo. Pra ver a velocidade. Pra entregar já a moto corretamente. Cê que vai passar a moto na pista? É. Imagina o cara comprando a moto. Sabendo que a moto dá uns, sei lá. Vamos supor que dá uns 230 por hora. Ó, não. Eu acredito que o cara vai pegar a moto pelo menos uns 200 por hora. Rapaz. A moto no alvo. No alvo. No alvo. E é uma moto bem finalizada e é tudo original, tá? Pra que adota aí numa moto bem toxicada. Pra bater de troco. Top, né? Bem feita. Pra bater de troca S. Olha esse cilindro de top, rapaziada. Olha esse cilindro da moto. Pode ver o carburador aí que é um X10. Ou C650, né? Ah, C650. É um X650, rapaziada. A moto tá bonita, hein, mano. Vale a pena comprar ali, pô. Maneguinho. Vai comprar... Ah, esse aqui é o troféu que tá aqui? Esse é o troféu da... É o troféu... Como que é? Troféu lambuja? Esse daí? Não, esse aqui não é lambuja não. Aqui foi na Rafa. Aqui... Mas quanto tempo tá esse troféu aqui? Parabéns. 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 Ó. Eu não sei não. Essa cabeçona aí de jumento não cabe não. Esse pistão... Tá igual os pistão que não usava de um anel só? Show de bola. Filha, esse pistão tá novinho, mano. Arrancadinho pra mim usar esse pistão aí. Simbolizar o troféu das duas válvulas, né? Ah, esse é das duas válvulas. E o das quatro válvulas? É, esse é das duas válvulas. O válvulas ainda não foi desenvolvido, mas... Quem sabe aí dá certo de desenvolver... Ah, entendi. Aí sim. E aí, agora? Aí top, hein? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? A dizer que eu vou comprar uma ripa dessa moto aqui. Que eu gostei dessa moto, hein, meu? O neguinho até andou nela que eu fiquei sabendo. O que você achou, né? Eu fui no banheiro ali e o neguinho já pegou a moto e saiu na braquiária. Eu tentei deixar a roda da frente do chão, mas ela não fica. Não dá? Filha é do boic. O que você achou do motor ali? Sem dúvida. Você acha que a gente vai pôr no ACB 300 dele? Motor original, que vocês viram aí. Tem um vídeo do Riva montando. E eu quero trazer pra nós brincar e fazer um videozinho com ele. Acelerando. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Da hora, hein? Então, ó. Vocês estão vendo o motor primeira mão aí, hein? É esse que vai bater aqui, tá? É. Seguinte. Não vamos por data. Não, não tem data. Mas isso é só um negócio entre amigos. Só nós. Com certeza. Churrasco. Mas, bom. Churrasco. E não é brincar. Então, ó. Pera aí, pera aí. Vou fazer um negócio, ó. Próximo vídeo. Vamos falar um pouco sobre as motos que estão lá embaixo? Falar do pega que não aconteceu. Deu. Deixa eu só deixar bem frisado. Que depois eu vou soltar um vídeo na internet. Lá no meu canal do YouTube. Depois o link vai deixar na descrição do vídeo. É isso aí, rapaziada. O canal do Marquinhos Birubiru vai estar aqui embaixo. O que foi acontecido, né? Devido o nosso amigo lá, o Carlos Faru e da MT, não ter vindo, tá? Eu vou. Tem que entender também, galera. Que independente de qualquer coisa, a gente tem que levar na esportiva. Para cada coração. É isso aí, né? Eu vou iniciar outro vídeo depois, lá embaixo. Mostrar um pouco mais uma vez as motos e a gente tocar mais um pouco nesse assunto. Beleza? É isso aí. Então é isso aí. Tá aceito o desafio? Tá aceito o desafio. Então fechou, então. Demorou. Pra gente fazer a brincadeira, independente do resultado. Churrasco, cerveja e tudo mais. Beleza. Rapaziada, os caras gostaram do motor aí. Todo mundo ficou meio impressionado com o motor. Todo mundo ficou, né? Até eu. Quando eu peguei o motor. Neguinho gostou. O neguinho dormia, rapaz. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver um pouco da vontade. Falei assim, chega lá, agora vai iniciar o vídeo. Não, chega lá, já vou jogar no quadro, galera. Já vou jogar no quadro, galera. Então, rapaziada, o próximo vídeo a gente vai iniciar falando um pouco sobre o Pera que não teve e mostrar as motos lá de corrida aí do Baiano e do Birubiru. Beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.